O sorriso no ar, o ar de vida que nasceu A vida do seu pai, essa sedução E me dê muito amor O meu pai, o meu pai, o meu pai O meu pai, o meu pai, o meu pai O meu pai, o meu pai, o meu pai Quer saber? Se você quer saber... A santa do atleta em mim Cada mulher que lada não Ele é muito ruim Ligue o direitão Pra mim nessa vez Nessa vez Se você quer saber, tá bem A santa do atleta em mim Opa! Cada mulher que lada não Ele é muito ruim Ligue o direitão O olhar, o olhar, o olhar O sorriso no ar, o ar E a tigre da pernação Amigamos a paz pela seleção E dizemos de acordo Que o mundo vai ter acabado E a tigre da pernação E a tigre da pernação E a tigre da pernação